Você acha que a alegria pode fazer a diferença no dia de uma pessoa? Pode, total. Principalmente por pela manhã. Aí a pessoa já tem o resto do dia pra ter aquilo ali como motivo. Você acha que isso pode transmitir paz, alegria, enfim... Esse trabalho aqui... Sim... Fora hongra e ao trabalho! Fora muchacho! É isso. Às vezes você tá tocando e tal, a pessoa vem e te agradece. Tipo assim, a pessoa vem e põe uma moeda e te agradece. Na verdade eu que deveria agradecer, não é? Mas na verdade é o quê? É porque tá levando um sentimento. Você acha que o artista de rua aqui no Brasil é menos valorizado que os artistas de rua lá de fora? Olha, eu não sei, na verdade, porque eu nunca estive lá fora. E também acho que a questão é moeda, né? Às vezes a moeda é diferente, às vezes a moeda lá fora, né? Dependendo do país é mais valorizada, né? Mas... Ainda acho que a arte de rua aqui no Brasil, dentro do que eu pesquisei, é... Ela tá engatinhando, né? Em países que tem bem mais essa tradição. E você faz isso há muito tempo? Há quase um ano. Há quase um ano? Uns oito meses já. Mas você é daqui do Rio ou não? Sou de Minas. É de Minas. Toquei no Rio há quatro meses. E você fazia isso lá em Minas? Não. Lá eu tive só um pontapé inicial. É? Toquei lá umas três ou quatro vezes, né? Antes de vir pra cá. Mas onde que você toca mais? Porque como eu te falei, eu nunca te vi aqui, exatamente. Eu tô seguindo o pessoal aí, cara, da feira. A galera da feira. É, tô indo mais nas feiras. E costumo ir pro centro também, Uruguaiana, Carioca, né? Ah, mais um centro da cidade, né? Pode falar mesmo? Cara, mas essa panafernalha tá muito legal isso aí. É, tá muito tadinho. Tem tudo, né? É, são cinco instrumentos. Como é que pode? Cara, mas que tecnologia! Como é que é o braço que você faz com negócio de varal, cara? Ah, é? Não acredito! Que máximo! Você teve uma sacação incrível! E o pé, cara! Você mexe o pé e o negócio toca... Não acredito! Que máximo! Incrível! E esse negócio aqui é de coar café? Que que é isso? Não, esse aqui foi feito pra isso, né? Pra coletar mesmo. É, pra coletar o dinheiro, né? É, pra coletar o dinheiro, né? Coar um café desse tamanho, hein? Lembra do Larjan? É, Larjan, ó. A cabacilha. A cabacilha. A cabacilha. E aqui é a registradora. Ah, e a registradora! E tá registrando bem ou não tá? Final do ano agora? Tá registrando bem. Final do ano ainda... Na verdade, semana passada, tava chovendo, então nem todo mundo. É, né? É verdade! Mas eu espero que... No seu trabalho influencia muito tempo, né? Quando abre o sol é que é bom, quando não tem... Choveu não dá, você não trabalha. Só de chover eu abri o tambor, nunca fica fofo, nunca fica fofo. Mas tá rolando aí o décimo terceiro? Você acha que vai dar pra ter aí no final do ano? A expectativa é essa. É, você acha que a vida aqui tá muito cara aqui no Rio? Você preferiria morar em outro lugar sem ser aqui? Eu não acho que tá caro, não. Porque tudo depende muito de quanto você recebe, né? Mas em comparação com a minha cidade, eu não acho que tá caro. O quê? Eu não ouvi aquele que eu tô aqui. É. Comparando com a minha cidade, eu não acho que tá caro. É? A cidade, o custo de vida é alto. É Itabira, Minas Gerais. É caro lá, é? Mas é interior? É interior de Minas, 100km de BH. Nossa. Depois de 40 anos, eu arrumava aqui. Bom então, querido. Adorei falar com você. Achei o máximo essa engenhoca. A gente precisa de mais artistas criativos como você, cara. Isso aí é o máximo. Nem eu nem... Acho que poucos pensariam nisso aí. É o pé que toca o negócio, que mexe o braço e toca... É, isso aqui é um resgate, né, cara, que tu fazia, né? É um resgate incrível, cara. É caro no Homem-Band. Total, total. E no Carnaval? Você brinca muito aí no Carnaval? Você aparece muito? Isso é muito carnavalesco. Eu tava aqui no Carnaval ainda. Você ainda não tava aqui no Carnaval passado, né? Não. Eu tô... Vou montar já algumas coisas pro Carnaval esse ano. Muito sucesso, cara, pra você. Quer dar algum recado pra alguém? Falar alguma coisa? Bom, acho assim, gente. Sabe, deixa a tristeza de lado. Apesar de quê? Que a tristeza é triste, mas... Vamos viver a alegria. Vamos a bola pra frente. Desenvolver todo mundo, né? Com um jeitinho. A gente chega lá. Isso aí. Valeu. Obrigadão. Fica com Deus. Até mais. Bom dia aí.